Não dava para contar quantas pipas cortavam o céu de matão naquela manhã. Tinha pipas de todo jeito. Da mais tradicional às mais paramentadas. Tinham as pequeninas, até as que eram difíceis de carregar. O domingo de festival atraiu muitos matonenses que têm o gosto pelas pipas. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal e há anos vem conscientizando os participantes sobre a brincadeira saudável. Nós queremos dar uma ênfase maior nesse problema que é o CEROL, que é essas linhas cortantes, que tem causado muitos problemas, muita preocupação para os motoqueiros, ciclistas, e a criançada andando, correndo na rua, enroscando pipa em fio. Então nós estamos trazendo a criançada para cá, no local, incentivando e também criando essa consciência do não uso de materiais que podem causar algum trauma, algum transtorno para as pessoas. Eu acho que a brincadeira é saudável. Você vê um dia bonito, um dia gostoso, bastante sol, o vento está ajudando. Agora é fazer tudo isso de uma forma responsável. Então a nossa ideia é estar passando para essa criançada a responsabilidade. Além da diversão, a organização premiou o maior, menor e mais criativo pipa com medalhas e troféus. Nós trouxemos materiais para poder confeccionar os pipas. Então algumas crianças que querem aprender, tiveram a oportunidade de aprender a manejar as varetas, a seda e como cortar o papel. Então nós pudemos ajudar a fazer a rabiola, que eles têm muita dificuldade em fazer isso. Mas a maioria, te confesso, que já veio com a pipa pronta. Eles já fizeram um dia, dois dias antes. Quero agradecer também a presença de escolas que incentivaram. Fizeram uma oficina já na escola. Na semana que antecede ao festival, as escolas já fizeram uma oficina de pipa. Quero agradecer também aos pais que estão vindo junto com as crianças. Acho que isso é muito interessante. Na família do Luiz Ricardo, todo mundo colocou a mão na massa e confeccionou o maior pipa do festival. O pai passou para os filhos o gosto pela brincadeira. Foi com a minha equipe, eu e as crianças, procurando fazer para poder participar. Aí vi a mãe para poder ver o que conseguia. Graças a Deus. Gostou? Gostou. Eles gostaram também. Procurar sencerol, principalmente, para não correr risco as coisas. E participar em equipe. Pipa era uma coisa que você fazia quando você era criança? Bastante. Desde a infância, agora estamos participando também da atividade. E vamos ver aí, né? E mesmo mais velho, você não perdeu o jeito ainda de empinar? Não, não. É que nem andar de bicicleta, né? Aprendo e não esquece mais. E pipa também vira tradição de família aqui no festival. O seu Valdir confeccionou pipas para a família inteira e trouxe todo mundo para curtir a manhã de domingo. Seu Valdir, o senhor confecciona pipas há quantos anos? Ah, eu disse que eu era jovem, né? Na idade dessa moçada aí, eu já fazia esse tipo de pipa que hoje é considerado ornamental. Mas para mim, não. É uma pipa simples. Eu gosto de fazer isso aí. O senhor libera toda a criatividade do senhor fazendo essas pipas? Exatamente. Para manter a tradição desse tipo de pipa. Que eu não uso o cerol, nunca usei. Eu acho que é errado usar o cerol. É criminoso. Para mim é criminoso e para todo mundo, né? Mas é isso aí, é criativo mesmo. E de onde que vem essa criatividade para fazer tudo isso, seu Valdir? Ah, quando na época eu desenho, faço um desenhinho. É coisinha simples. Para mim é coisinha simples, como eu te falei. Todo ano o senhor participa? Todo ano. Aqui, no Caípe, no Caíque. Todo ano vem. Eu gosto, né? Para ver se a moçada se incentiva e mantém isso aí. Eu acho bacana. Ao meu ver, é bacana. Embora eu tenha 61 anos, né? Já deveria sair já fora. Mas não, eu quero passar para eles. 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 Obrigado.